As primeiras operações do projeto Rondon este ano são em municípios do Maranhão e Tocantins. O projeto, coordenado pelo Ministério da Defesa, conta com a participação voluntária de estudantes universitários. A repórter Ana Gabriela Salles tem outras informações ao vivo. Boa noite, Ana. Quantos estudantes participam dessas operações? Boa noite, Renata. Olha, 460 estudantes e professores universitários participam dessas primeiras operações de 2012. Eles representam 46 instituições de ensino superior públicas e privadas de 12 estados do país. Essa turma de rondonistas, como são chamados, está levando para 22 cidades do Maranhão e uma do Tocantins lições de cidadania e desenvolvimento sustentável. Mas quem nos dá mais detalhes é o vice-almirante Edilander Santos, que é coordenador-geral do projeto Rondon e está aqui ao meu lado. Boa noite, Almirante. Bom, em primeiro lugar, como funciona o que é o projeto Rondon? De que forma a comunidade e os estudantes se beneficiam? Boa noite, Gabriela. Antes de mais nada, gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer, que tem, de falar um pouquinho sobre esse fantástico projeto, que é o projeto Rondon. Bem, o projeto Rondon é muita coisa, mas se eu pudesse sintetizá-lo, eu diria que é um projeto de integração social que conta com a participação voluntária de professores e estudantes universitários que buscam solucionar os problemas que enfrentam as nossas comunidades mais carentes. E qual o critério de escolha das cidades para onde esses estudantes vão? Bem, nós temos como diretriz básica a região norte do país e buscamos na região norte aqueles municípios que têm os piores índices de desenvolvimento humano. E quais, como os estudantes e as instituições podem participar do projeto? Elas passam por uma seleção do Ministério da Defesa? É, nós temos o Ministério da Defesa juntamente com outros ministérios que compõem o seu Conselho de Orientação e Supervisão, que fazem as escolhas dos projetos. Os projetos, eles são propostos pelas universidades ao Ministério da Defesa e esse Conselho faz essa avaliação. As condições para participação, elas normalmente estão constantes de um edital que é publicado no nosso site do projeto Rondon. E vocês já estão preparando aí a próxima operação que vai ser em julho, né? Conta pra gente onde vai ser, Almirante. Essa operação, ela será... nós iremos para o estado da Bahia, Pará, Tocantins e Piauí. Nesse... esse edital, ele será lançado na segunda quinzena de fevereiro. Ok, muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, então, ainda há tempo para as instituições e os estudantes participarem da próxima edição do projeto Rondon. Basta acessar o site do Ministério da Defesa e ver como participar. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada, Ana Gabriela. Obrigada.